Como presidente da Associação dos Auditores do TCE Piauí, vejo como de suma importância esse congresso realizado pela classe, porque a ideia é despertar no auditor de controle externo a sua importância nesse contexto político, econômico e fiscal do país. A sociedade clama, exige mudança, exige uma postura diferente dos tribunais de conta, buscando principalmente o impacto das políticas públicas, efetividade. O auditor é o agente principal da área de fiscalização, ele tem competências multidisciplinares para isso. Então a ideia é elevar essa autoestima dos auditores, para que eles despertem nele a sua importância. Nosso trabalho lá na Associação do TCE Piauí, temos divulgado, temos publicado em nosso site, os nossos trabalhos, o que faz um auditor, quem é um auditor e o que significa seu papel de gente na sociedade.